Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu e o Leandro estamos aqui, que afinal, o final do ano está chegando. Quando você vê, já chegou já, né? Pois é, e aí vem o ano novo, né? Natal, as festas, praia, viagem... E assim, o Leandro vai me ajudar nesse vídeo, que vai ser um vídeo sobre dicas de como economizar pra viajar. Porque é ele que sempre planeja as nossas viagens de final de ano, né amorzinho? Sim, para economizar é comigo mesmo. Nós já fomos de final de ano, assim, ano novo e tal, juntos, pra Floripa, pra Búzios, pra Angra. E esse ano, pra onde a gente vai? Esse ano, minha filha, com apartamento, nós vamos comprar tijolo, tá difícil. Vamos pra loja de material de construção. Torneira, cimento... A gente ainda vai pesquisar um pouquinho, né? Sim, vamos dar uma olhadinha. Destinos e tudo mais. Mas vamos lá, quais são as dicas pra quem quer viajar nesse final de ano, economizando? Galera, é o seguinte, primeira coisa, você tem que saber quanto que você pode gastar. Porque viagem, o pessoal sabe que aparece um pacote aqui, aí tem um passeio ali, tem um hotel melhor, fica um dia a mais, então assim, coloca na ponta do ápice, tipo, tem mil, dois mil, três mil, cinco, dez, enfim, tem um número X, para nele, entendeu? E aí você começa a programar em cima do valor. É um valor que vai incluir tudo que você pode gastar. Então, hotel, passagem, os passeios, carro, gasolina, comida, tudo. Bom, segunda dica... A gente sabe que é meio complicado a gente se programar e tudo, mas é uma coisa importante. Você tem que ver o máximo de antecedência possível, porque você vai conseguir uma reserva no preço melhor, você vai conseguir passagem no preço melhor, se você for fazer algum passeio de avião, pegar alguma coisa de aéreo, nunca compre a primeira cotação que você fizer. Ah é, pesquisa em tudo quanto é site, viu gente? Pesquisa mesmo. Sabe que tem um monte de site, aplicativo hoje que te facilita a vida aí? Dê essa oportunidade de você pegar sites e aplicativos diferentes. Quanto antes, mais barato fica, tanto passagem quanto hospedagem. Vale a pena às vezes ficar pesquisando, porque você pode encontrar algumas promoções aí. Bom, então a nossa terceira dica é sobre a sua hospedagem. Tanto hotel, casa, apartamento, ou enfim, onde você for ficar, é importante você ver se tem café da manhã incluso, se tem wi-fi, caso você precise. Mas o café da manhã é legal pra você saber se você vai ter que comprar comida de café da manhã, ou ter que comer fora, ou se já vai estar incluso no pacote, se é um gasto a menos, digamos assim. Sim, é localização também, né? Às vezes o hotel é um pouco longe do centro, você tem que pegar carro pra ter seu locomover até lá, cotando o hotel que já fica mais próximo lá do centro, você paga um pouquinho mais caro, só que na ponta do lápis você vai economizar. Você quer ficar muito próximo do centro, então vê o lugar ali próximo ao centro, ou você quer ficar próximo a uma praia específica também, é bom você ver aonde você vai mais frequentar e tentar ficar o mais próximo possível de lá, pra não gastar tanto com o deslocamento, né? Dica número 4. A gente quando vai viajar, lógico, dependendo se você puder ir de carro no seu destino, a gente dá preferência de comprar as coisas de mercado, refri, cerveja, petisco, salgadinho, essas tranquilinhas que a gente fica comendo durante a viagem, aqui na nossa cidade, entendeu? Então, porque lá no litoral, uma praia, alguma cidade no interior, você pode pagar um pouco mais caro. É, dá pra economizar ali nos comes e bebes de petisco, tanto do que você fosse comprar lá no litoral, no mercado, ou até o que você fosse comprar, consumir na praia. Mas, caso você viaje de avião e não consiga comprar na sua cidade pra levar, vale também você comprar lá na cidade do litoral, no mercado, em vez de comprar em vendinhas menores, ou de comprar na praia. Comida a gente come no quiosque, mas a bebida a gente leva a nossa, e isso já dá uma bela economizada. Pô, isso daí dá uma diferença boa. Dica número 5. Passeios. Vale a pena você pesquisar antes da viagem. Tem passeios que você vai conseguir comprar mais barato, shows, com antecedência, pode ser que você até encontre pacotes e promoções. Mas é a mesma coisa, pesquisa. Às vezes no dia, no lugar que você vai, você consegue mais barato. Tem certos passeios que, depende do dia e horário, são mais caros ou mais baratos. Então vale a pena você ver de acordo com a sua agenda, os dias que você vai estar livre ou não. Não compra no primeiro lugar que você encontrar. Dá uma pesquisada, vê com alguém que já foi. Porque, às vezes, é mais barato comprando antes, e, às vezes, é mais barato comprando lá no dia. Não tem tudo isso, assim. Dica número 6. Qual que é, amorzinho? Galera, essa daí é a dica número 6 sobre moeda. Entendeu? Então você, às vezes, vai viajar pra fora do país, você vai precisar comprar dólar, euro, libra, enfim, alguma outra moeda aí que você vai precisar usar. Fica sempre atento em algum site, nas notícias que vem acontecendo com uma certa antecedência. Cote com corretoras diferentes. Hoje tem algumas corretoras aí que você consegue pegar moeda melhor, às vezes, do que no banco. Se estiver no banco também, cota pro seu banco, que, às vezes, por você ser correntista, tem um cartão de crédito, tem um limite lá, então isso daí também o banco te dá uma diferença na hora da compra. Dólar, euro, enfim, quando você for comprar, nem sempre vale a pena comprar tão antecipado. Por isso que tem que ficar de olho nas notícias. Se você vai viajar daqui seis meses e o dólar tá em alta, às vezes, se você ver nas notícias que ele vai dar uma melhorada, vai cair, é melhor o esperado que comprar tão antecipadamente, né? Tem que comprar quando ele estiver mais barato. Dica número sete, essa é uma das que eu mais gosto. Use milhas para comprar passagens aéreas. Importante. Importante, economiza muito. Só que pra isso, vocês precisam ter o cartão de crédito do Santander, e pode ser tanto Visa quanto Master. Porque, assim, no Santander, quanto mais você usa seu cartão de crédito, fazendo suas comprinhas lá, assim, né? Comprando biquíni para ir para a praia, mais você acumula pontos e pode trocar por milhas e passagens aéreas. E pra você acumular ainda mais, agora tá no ar a promoção Quero Mais Prêmios, e você pode ganhar até três vezes mais bônus. Além disso, se vocês comprarem com a bandeira Mastercard, vocês ainda podem concorrer a vários prêmios, como o HB20, a final da UEFA na Champions League, três milhões e meio, de bônus no Santander Esfera, que é o programa de relacionamento do Santander. E, assim, você que escolhe o prêmio que você quer ganhar. Você tem essas opções aí, você decide o que você quer ganhar. Basta você acumular R$100,00 em compras no seu cartão pra ganhar o número da sorte e já concorrer. Nós aqui, por exemplo, né, que temos que fazer tudo da reforma, a gente vai comprar tudo no cartão de crédito pra acumular mais pontos e concorrer, né? Quem sabe aí a gente... Lógico, tá certo. Pega um carrinho... E o legal também é que você pode gastar as coisas da própria viagem em si, né? Por exemplo, você vai fazer reserva do hotel, já coloca no cartão de crédito. Você vai no mercado comprar alguma coisa, tipo de bebida, petisco, já coloca no cartão de crédito. Tudo isso vai te ajudando no bônus também, né? Não, e a mulherada aí, né, acha que no final de ano a gente sempre quer comprar biquíni novo, saída de praia, dar aquele up no visual, porque chega no final de ano a gente quer cortar o cabelo, ou pintar o cabelo. Porque, né, é verão, a gente gosta de dar aquele up. Então já vai gastando tudo no cartão de crédito, pode ser que você já aproveite ali pra ganhar as milhas pra aquela viagem em si, ou pra uma próxima. Mas o legal é isso, você já vai gastando as suas coisas da viagem, ou até de antes da viagem, no cartão. E aí você pode ganhar bônus, prêmios, ou trocar por milhas, né? Pra quem quer entender melhor como funciona, eu vou deixar o link do site aqui embaixo, na descrição. Clica lá, e aí procura por Santander Quero Mais Prêmios, e aí vocês vão entender como funciona tudo e tudo que a gente já explicou, e um pouquinho mais. Então é isso, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado das nossas dicas aí, pra economizar. Se vocês tiverem algumas dicas diferentes pra economizar, que a gente ainda não tenha citado, deixa aqui nos comentários que o Leandro vai gostar. Eu vou gostar, vou acompanhar pra ver. Um super beijo, tchau! Falou, tchau, tchau!